Uma das frases fundamentais do auto-intitulado Projeto Roquete foi a afirmação de que o objetivo do mesmo era sanear as finanças do Sporting e que as mesmas deixassem de estar dependentes da bola oposta no futebol. Para atingir tão ambicioso propósito, José Roquete trazia para o clube um novo tipo de dirigente. O gestor credível, conhecido nas elites lisboetas e com uma boa rede de conhecimentos e ligações, inclusive políticas. O projeto teve um início atribulado com a saída precoce de Santana Lopes, mas já com Roquete, a Aulem, parecia ter entrado nos eixos quando o futebol do Sporting conquista dois títulos de campeão no início da década passada. No entanto, passados dez anos desses títulos, a situação do clube era bem diferente da prometida independência da bola oposta. Os amigos e discípulos do Projeto Roquete sucederam-se. Dias da Cunha, Soares Franco, Betancur e Godinho Lopes, este o último depois de ter, em 2011, despoderadamente roubado a eleição ao então candidato Bruno de Carvalho. Os gestores credíveis, em vez da propalada independência financeira, trouxeram ao clube um estádio novo que encheu os bolsos de muitos deles, depois de uma monumental derrapagem, o desbaratar do património do Sporting com negociatas obscuras entre amigalhaços, o constante insucesso desportivo, o delapidar das modalidades e total passividade nos órgãos que controlam o desporto em Portugal. O Sporting transformou-se numa gigantesca gamela que alimentou práticas dúbias, para benefício direto ou indireto, de quem frequentava os órgãos sociais. No controlo das finanças do clube, e mais um representante dos gestores credíveis, esteve Nobre Guedes. No Sporting, desde 2006, assumiu a pasta das finanças com Betancur e Budinho Lopes. Quando saiu, após a eleição de Bruno de Carvalho, declarou solenemente à imprensa que o Sporting não tinha salvação. Como triunfo, expoente máximo da sua gestão, deixou o clube com pé e a insolvência a bater à porta. O Projeto Roquete arruinara o Sporting. No entanto, com os acontecimentos de 2018 e a convulsão fabricada em torno da direção de Bruno de Carvalho, o Projeto Roquete viu uma última oportunidade de voltar ao poder, sendo varandas apenas um fantoche, e concretizar o objetivo final do mesmo, não, não é, nem nunca foi, a independência financeira do Sporting. É, agora frontalmente assumida, a venda da SAD do Sporting Clube Portugal. Ou seja, entregar o futebol do clube a mãos privadas. Um negócio de grande calibre, capaz de forrar os bolsos da maior parte dos que contribuíram para esse objetivo. Por isso, agora, com os sócios dominados e hipnotizados pelo possível título de campeão nacional de futebol, os antigos gestores do Projeto Roquete vêm a público propagandear a ideia da venda da SAD. Para além de um grande negócio, são motivados pela intenção de livrar o motor do clube, o futebol, da interferência indesejada dos sócios do Sporting. Um clube onde os sócios são meros clientes, é um ideal que o Projeto Roquete persegue e está mais próximo do que nunca de implementar. Cabe aos sócios do Sporting aniquilarem de uma vez por todas este canto da sereia. É que os salvadores de clubes não abundam, nem estão sempre disponíveis.